E que às vezes são alguns compositores que falam que inspiração é para amador. Então isso não é para esculachar com músico amador, com artista amador, não é para esculachar a inspiração em si. A questão sobre isso é a pessoa que só escreve quando está inspirada. Então assim, ela tropeça numa ideia. Ela tropeça numa ideia que ela acha boa. Se a gente tem técnica para o desenvolvimento de ideias, que parte da gente conhecer as ferramentas, como por exemplo a escala maior, a gente tem subsídio para fabricar esses caminhos. E a gente passa a conhecer o nosso gosto. Então a gente sabe o que a gente acha bonito, a gente sabe o que a gente acha interessante. A gente sabe o que a gente desgosta. Pode ser para aquele momento, a gente muda também. Mas principalmente, a gente compreende o que vai encaixar para uma determinada situação. Então a gente não precisa ficar sentado esperando vir a inspiração para terminar aquela música. Nossa, o que eu faço agora? Para onde eu vou daqui? Então não, você não precisa sentar e esperar. Você olha, analisa e usa a técnica que você tem para fomentar a sua criatividade. Então por isso que tem gente que fala que inspiração é para amadores e eu concordo. Eu concordo, eu acho muito legal na hora que a gente senta no instrumento.